Olha o fogão, meus amores, que eu fiz, que eu estou fazendo, terminando de fazer, de revista. Olha, tá ficando lindo o meu fogão, ó. De revista e com garrafa pet. Com esse... Com o fundo. Isso aqui é um limpol. Aí eu estou cortando o limpol. Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é o detergente, lava-luz. Que eu coloquei aqui, ó. Que eu colei com cola, com essa cola aqui, ó, de silicone. E... E... Coloquei aqui... Esse papel aqui, ó. Rosa. Que eu comprei lá na Lely Magazine. E esses botão aqui é de, esse botão aqui é de garrafa, garrafa, litro de garrafa sanitária. Isso aqui é de detergente. Isso aqui é do shampoo. Que tinha esse formato, deu certinho pra me colocar aqui. E dá até pra usar, ó. Já coloquei coisa dentro. Tá vendo? As coisas que eu faço é pra usar. Ainda serve de enfeite, né? Então eu vou enfeitar aqui. Terminar... Terminar de fazer e enfeitar. Além de servir de enfeite, serve pra colocar coisa dentro, meus amores. O fogão de bonecas que eu fiz. O fogão de bonecas que eu fiz.